Música Fala galera, tô aqui com o Maikito A gente tá terminando de montar a pista de Hot Wheels Pra fazer os saltos na piscina de Jelly Bath Fala aí, Maikito A gente já começou a montar a pista Ela vai sair daqui, vai descer por aqui Aqui eu tô pensando em colocar um propulsor Aí vai pegar um looping Vai descer por aqui E aqui a gente vai colocar outro propulsor Que já vai ser a rampa final Pro carrinho já sair daqui E cair dentro da piscina de Jelly Bath Nossa, esse Jelly Bath tá estranho, hein Deixa eu ver Qual que você tá procurando? Caminhão? Caminhão Tem alguns que não vai dar pra gente jogar, ó Tipo, helicóptero A moto não vai dar pra testar E esses aqui também que tem a roda muito grande, ó Eles acabam não cabendo na pista, tá vendo? Nossa, só porque eu falei ele coube Não, mas é bem apertado mesmo Esse aqui não entra, ó Ó, a roda fica fora, tá vendo? Tem que ser nesse estilo aqui, ó Carro de corrida O do Mario acho que dá também Esse rebaixadão também, ó Esse aqui vai perfeito Esse aqui também O carro de dinossauro também O Corvette, ó Vixe, olha o Corvette, Marcos Olha esse Corvette Olha esse Corvette Esse é o Nitro, o vencedor Vixe O Nitro passou também Agora é o Corvette, hein E essa picape, será que ela vai? Será que ela vai? Capotou Outra picape O Carro de corpião agora, ó Verdeu Agora o Vampira, vamos tentar o Vampira Até agora o Nitro e o Hightech estão ganhando Foram os que passaram a piscina O Marcos tava controlando, né Marcos? Tudo ok por aí? Poc Agora vai o Ford Ferling Atento Vixe Ele passou, meu Deus E ele entrou na piscina Mula, que doido O Ford Ferling é o grande campeão até agora Eu vou deixar ele aqui secando Aqui a gente tem outro Hightech Míssel Vamos dar a segunda chance pra ele 3, 2, 1 Já Ixi Parou no looping Todo mundo tá parando no looping Agora é a vez do Mario Nossa, esse Mario é muito ruim E o caminhão, Marcos? Será que o caminhão consegue? Tenho Já Ui É um cortador de grama, moleque doido Ninguém dava nada pra ele E ele conseguiu E esse helicóptero? Será que ele voa? Vamos lá Vixe Soltam só dois, Marcos Só dois É agora Os únicos dois que conseguiram passar Foi o cortador de grama E o Ford Ferling Que foram os dois que caíram na piscina Então a gente vai tirar o tiratema, né Marcos? Tira-teima! A gente podia tirar o tiratema também Desses dois que passaram a piscina, né? A gente tira o tiratema desses dois primeiro E depois a gente tira o tiratema dos campeões Já Eita, moleque! Agora ele conseguiu Temos mais um campeão Vamos deixar ele aqui de lado Depois o tiratema E agora falta o nitro Será que o nitro consegue? E Já Nossa, moleque! Quatro campeões pra final Agora o bicho vai pegar, moleque doido Olha quem foi pra final Hightech Missile Nitro Tailgator Ford Ferling E cortador de grama Agora é hora do tiratema, Marcos Quem você acha que vai ganhar? O cortador de grama, né? Lógico Vamos começar pelo Hightech Vai, três, dois, um Já Nossa, moleque! Ele é muito bom, velho Não tem pra ninguém o Hightech Vou deixar ele aqui separado E vamos pro tiratema que faltam esses três Vamos pro Ford Ferling O cortador de grama a gente vai deixar pro final Vamos ver se ele consegue É agora Já E o Ford Ferling capotou no loop, Marcos Tá fora Fala, fora O Ford Ferling tá fora Agora a gente vai tentar o Nitro Tailgator Três, dois, dois, um, já E o Nitro também tá fora O Nitro tá fora Fala, tchau E sobrou o cortador de grama agora Três, dois, um Já Já Olha onde ele parou Ficou com uma roda pra dentro, outra pra fora O cortador de grama tá fora também Vou deixar ele aqui do lado O campeão por agora é o Hightech Missile Ninguém dava nada pro coitado E foi o campeão, olha aí Só que o Marcos tava com um caminhão de gasolina na mão Que eu não tinha visto Então a gente vai dar uma chance pro caminhão de gasolina Ver se ele consegue derrotar o Hightech Missile Três, dois, um Já Ficou com uma roda A gente achou que o Hightech era campeão Mas como vocês podem ver Vai rolar mais um tirateima Entre o caminhão de gasolina E o Hightech Missile Então bora jogar ele de novo É agora hein É o tirateima hein É a vez do Hightech No três, dois, um Já Vixe Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém O Hightech vai continuar em primeiro lugar O caminhão de gasolina já tá tremendo na base Eu acho que ele tá muito nervoso Mas ele vai tentar mesmo assim Vamos lá Três, dois, um Já Vixe E agora o que a gente faz com os dois? Vamos outro tirateima? Vamos tentar outro tirateima Só que dessa vez a gente vai fazer assim ó Quem chegar mais longe ganha Mesmo que os dois entrem na piscina O que chegar mais longe vai levar o grande prêmio Que é nada Perdeu O Hightech Missile capotou Tá fora da competição E a última chance agora Do caminhão de gasolina Se ele capotar ele pode explodir Então é muita tensão nessa hora Três, dois, um Já Campeão O Hightech Missile capotou Tchau 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 Eu já sabia que era campeão Por isso que eu tava segurando ele Um beijo Um abraço Tchau 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 Tchau